Olha lá porque o nome é vira-lata. O cachorro tava lá em cima da lata. A lata de bicho, ó. É. Depois fica aí perguntando, por que o meu nome é vira-lata? É aí, agora que a árvore vai ser difícil, a gente vai chegar pra lá. Pode ir. É isso aí, minha gente. Começando mais um dia, mais um dia, mais um dia de trabalho, mais um dia de viagem, mais um dia de luta, mais um dia de passeio por esse Brasil, né? Cinco e meia da manhã do dia 21 de outubro. É, nós saindo aqui do posto de Itapajé. É, Itapajé com G ou Itapajé com J? Sabe o que eu olhei? Porque quando eu fui olhar a temperatura que tava agora de manhã, que tá 22 graus, eu vi que tava com G, eu fui escrevendo o tacógrafo com G, quando eu coloco pra gente sair de viagem, eu vi que é com J. É isso aí, gente, Itapajé com J. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, que tá... Olha lá vem o pessoal. Achei ali o... Como é que é? Aquele carro. O pau de arara. O pau de arara tá cheio ali. Deixa eu dar uma marchinha mais pesada, descer mais devagar, que deve ser uma serrinha. Então, nós já estamos de volta pra estrada, né? Fazer nossa entrega hoje ainda de manhã lá em Fortaleza e correr atrás de carga, né gente? Rapaz, já passou a localização? Já. Outra coisa, pessoal, tá? Pelo inscrito do canal aí, perguntou quando a gente aumentou o nosso baú, se a gente teve que alongar o chassi. Né? Então, olha, gente, o baú do caminhão, tá? Quando nós fizemos o aumento, nós não alongamos o chassi, porque ele já tinha um comprimento ideal. O baú do nosso caminhão tá com o comprimento do limite. O limite pra caminhão é 14 metros, tá? Pra caminhão truque. Não pode exceder esse comprimento. Não pode ultrapassar 14 metros. Não pode ultrapassar 14 metros, tá, gente? Nosso caminhão, ele já tá com 13 metros 998, por aí. É 14 metros. Tá com quase 14 metros, tá? Então, ele tá dentro do limite. Então, nós não temos como alongar mais o nosso caminhão. O baú tem 10,60, né? Então, quando a gente comprou esse caminhão, esse caminhão, ele tinha um baú de 72 metros cúbicos, tá? Por quê? Porque ele tinha 10,60 metros de comprimento por 2,44 por 2,80 de altura. Então, ele era 10,60 e por 2,80 de altura. Aí, quando eu amantei o baú, o que que eu fiz? Eu tirei a altura dele de 2,80 e passei a 3. Então, eu deixei ele mais alto. Isso, isso... Medidas internas, sabe? Então, eu deixei ele mais alto. E eu fiz esse avanço, que é chamado de chapéu, em cima da gabine, que não tinha. Só nesse avanço aí, a gente ganhou mais 4 metros. E a gente ganhou, então, de mais 6 metros, levantando ele pra cima. E agora, nós temos 82 cúbicos. Passamos de 72 pra 82. Beleza? Mas não precisou. Não alongamos, não, tá? Não precisou, não. Nem podia alongar mais. Porque... Tem uma imagem de um santo ali, ó. Porque ele já estava no limite. Tem uma capelinha lá em cima. Na praça. Beleza, gente? Então, é isso. E agora, ó o pau de arara aqui, de novo. Bastante pau de arara aí, ó, pessoal. Na verdade, é uma condução, tá? É uma condução que leva... Que leva as pessoas, só que é diferente de uma van. Essa daí, normalmente, é uma caminhonete aberta. Por ser muito quente aqui na região, né? Então, eles levam nessas conduções aí. Mas é lógico, né? Olha aí, tira a tiga. É lógico também, deve ter van aí, que faz essas... Essas viagens aí pro interior, né? Deve ter van também, deve ter micro-ônibus. Só acho que não tem esses ônibus normais de linha, né? Isso é pra trazer o pessoal do interior. Aí eles vão lá pros confins dos interiores. Olha essa cidadezinha, como é que é o nome? Piratinga. Piratinga. Ótimo. Oi? Bilambuja ganharam mais uma cidadezinha aí. Ó o pessoal aí, se exercitando. É, teve gente que falou que não é pra falar de estica-véio. É. Não é pra chamar de estica-véio, que é feio. Tá bom. Estica-jovem. Teve também um seguidor que comentou, esses dias nós pegamos chapa. E daí ele perguntou se a gente tem que levar o chapa de volta, ou como é que o chapa passa. Pessoal, dois caras, cada um com o cachorro no colo na moto. O primeiro passou com dois cachorros na cestinha atrás. Ah. Ele tinha um no colo também? Os dois aqui. Dois caras, cada um com o cachorro segurando no colo. Vira lata, né? O cachorro bem simplesão. Aí o... Gente, nós já até falamos sobre isso, mas não custa falar de novo, né? Porque tem muitas pessoas novas aí no canal. Chegando agora, né? Chegando agora. Chegando agora, que é o seguinte, o chapa, você combina tudo com o chapa, entendeu? Se você vai voltar pro ponto onde você pegou o chapa, aí você diz, olha, eu vou voltar pra cá, daí você deixa o chapa. Se você não vai voltar, como era o nosso caso ali no Ceará, ali na... Ceará não, ali em Petrolina, em Petrolina, nós contratamos o chapa em Juazeiro, tá? E a entrega era em Petrolina, em Pernambuco. Só que daí, tava mais ou menos uns 14 quilômetros, dali de Juazeiro, onde a gente tava, tem a entrega em Petrolina. Aí eu avisei a eles, falei, olha, nós não vamos voltar pra cá, tá? Aí vocês vão ter que se virar. Aí ele pegou e falou assim, então pode me dar mais 10 reais pra cada um pra gente pagar o ônibus, tá? Aí nós combinamos que a gente iria dar mais 10 reais pra cada, pra cada um pagar o ônibus de volta. Só que no final, nós acabamos retornando pro povo, pra Juazeiro, porque tinha o posto em Juazeiro que era mais barato e a Leila tinha que sacar o dinheiro também porque eles não aceitavam o Pix. Aí tinha o atacadão de Juazeiro que era mais fácil da Leila descer pra pegar o dinheiro 24 horas. Então daí, como a gente trouxe eles de volta, aí nós não demos os 10 reais a mais que eles pediram pra passagem. Então tudo, gente, tudo você tem que combinar com o chapa antes. Inclusive... Há uma estradinha lá no morro. Inclusive, se você for ficar o dia todo, você tem que combinar com ele, ó, o valor tá cheio, o almoço é por sua conta, tá? Estradinha lá no morro, né? Aqui, ó. Subir no morro, lá, ó, a estradinha. Legal. Então até o almoço, gente. Senão, senão você combina o preço e depois ele quer que você pague o almoço por bem. Tá, então... Tudo que é combinado, tudo que é... Antes de ser feito contratado, tá? Aí, tá dito. Então... Aí, de repente, você contrata o chapa. De repente, você paga um pouco mais do que você poderia. Aí, chega na hora do almoço, ele quer que você pague ainda a refeição. Aí, acaba se tornando muito caro, né, gente? Aí, você vai pegar dois chapas, vai almoçar no lugar, chega lá, o Marmitex tá a 25 pila. A gente já pegou o lugar aí, o Marmitex dá 20, 24 reais, né? Aí, é mais 50, o que vai. Então, tudo tem que ser combinado. É, porque... Uma vez aí que a gente foi pra pegar o chapa, daí a gente fechou com ele. Não, não pode fazer por tanto. Tá bom, eu faço por tanto. Só que se você passar do almoço, daí você paga o almoço. E isso... É, combinamos assim. Se passar do almoço, você paga o almoço. Falei, beleza. Acho que foi lá em Cuiabá, lembra? Que a gente acabou tudo de manhã ainda. É, a gente terminou tudo de manhã e pronto, né? Então, deu tudo certo. Beleza, gente? Então, tudo que é combinado aí, não é... Não é demais. Como é que eles dizem? Tudo que é combinado não custa caro? Exatamente. E outra coisa também, gente. Tem outro seguidor do canal aí... Que assistiu aos nossos vídeos, agora faz tempo que não assistia. E queria saber se nós trocamos o caminhão. Não, não trocamos, não. Continua mesmo. Mais velho um pouco. Continua a mesma a Muriçoca, tá, meu amigo? Não trocamos de caminhão, não. A Muriçoca continua a mesma, beleza? Então é isso aí, gente. Mais um vídeo pra vocês. Olha o gado, olha o gado. Passando, né? Passando por mais um distrito aqui. As margens da BR. Essa aqui, gente, é a BR222 no Ceará, viu? Estamos indo a caminho da cidade de Fortaleza. As baraias, vamos fazer a viagem. A imagem linda. Entre os voos aí. Vamos pegar ali, ali vai dar uma imagem bem bonita ali também. Vamos pegar a imagem aqui. Muito bonito. Viajar entre os morros do Ceará. Sertão cearense. Aí, ó. Vai lá longe, vai lá longe. Viajando entre a... Morro dos dois lados, ó. Legal. Beleza, gente? Então vamos nessa. Até o próximo vídeo.